Virou doipiranga as marges plácidas de um povo herói dobrado retumbante E o sol da liberdade e raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor nessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade, desafia o vosso peito a própria morte Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve De amor e de esperança a terra desce Gigante pela própria natureza, as velhas fortes fortes do coloso Em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Nos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada Brasil